Você quer aprender a fazer esse resultado aqui, ó, 452 dólares, tá? Isso aqui não foi feito em vários dias, em um mês, não. Foi feito em menos de 4 horas. 450 dólares, eu botei 50, eu vou botar 52 pra ficar certinho, em reais. Quanto que dá? 452 dólares em reais hoje, tá mais, quase 2.500 reais, 2.449. É um resultado espetacular. E assiste esse vídeo pra você entender como é que você faz isso, tá? E o melhor de tudo, pagando clique barato. Olha o valor desse clique aqui. Olha o valor do clique. 5,55. Bem tranquilo. É claro que varia. Ó, ontem foi um pouquinho mais caro. Então varia. Mas você paga mais barato que a média. Mesmo que tivesse pagando em 13 reais, vale a pena porque o produto é com uma margem boa. 5 cliques, 36 impressões. CPC médio, 5,55. Por que eu tô mostrando pra vocês? Porque não é obrigatório pagar caro na gringa. Não é todo produto que você vai pagar caro na gringa. Esse produto aqui, eu tô pagando 5,55. Vamos ver quanto que eu paguei ontem. Só antes de falar o quanto que eu ganho de comissão. Ó, ontem eu paguei média de 8,89. Começou a rodar ontem, tá? Então, produto validado, comissão acima de 120 dólares. Então eu ganho 120 dólares. Ainda tenho o pincel às vezes. Mas vamos contar só o produto inicial. 120 dólares pagando 5,55 em média. Teve venda ontem, teve venda hoje. Então, esse valor aqui tá muito baixo. E como é que você faz pra pagar um valor desse tamanho? Tem algumas estratégias, tá? Tem primeiro a estratégia de você utilizar palavras desprezadas. Eu não sou tão fã dessa estratégia, mas funciona. Eu tenho um aluno e mentorado que faz muito dinheiro com essa estratégia. Pagando até menos, tá? Dessas palavras que são menos apreciadas. Por exemplo, a palavra-chave review. E coisas relacionadas. Ele consegue pagar até mais barato. 2 reais, 2,50. Mais barato que isso aqui. Só que isso aqui que eu tô fazendo, não é isso. Eu tô usando a palavra-chave qualificada. Que são as palavras-chave principais. Nome do produto. Nome do produto. Nome do produto e comprar. Nome do produto e site oficial. Então, eu tô pagando esse valor aqui com a palavra-chave que vende. Vendedora. E eu tô fazendo venda. É claro que o meu orçamento tá baixo. Se eu não me engano, tá 75 reais por dia. Então, eu não tô gastando tanto. Tá indo devagar. Porque eu tô querendo aquecer essa conta. Tô indo bem devagarzinho mesmo, tá? Mas, tá traqueando. E conforme for pegando as vendas, eu vou poder abrir isso aqui muito mais pra escalar. Porque o produto tem bastante pesquisa. E como é que faz pra você pegar um clique desse aqui, ó. 5 reais. Ontem foi 8. Então, você vai ficar aí nessa média. Tem gente pagando aí pra produto fundo de funil. Que paga essa comissão aí em média de 100 dólares. Tem gente pagando 30, 40 reais. Eu conheço vários afiliados. Pessoas que vendem muito até, tá? Só que a margem fica baixa. Você pagar 44. Por exemplo, vou abrir aqui um produto. Prodentim, que eu já vendi muito. Tem pessoas aí que vendem bem Prodentim. Mas eles pagam 44, 45 reais. Tem gente que paga até mais. Por clique. Ou seja, a margem vai embora. O lucro do cara é baixo. O cara vende muito. Mas se você for ver o lucro, é baixo. Porque o clique é caro. Vale a pena? Ainda vale a pena. Mas nada como isso aqui, ó. Tô pagando 5 reais no clique e ganhando o mesmo valor de comissão em média. 120. Com o upsell, eu passo de 200 às vezes. Então, vale muito a pena. E o que é que eu tô fazendo, tá? Pra pegar cliques dessa maneira. É uma estratégia de mineração, tá? Não são todos os produtos que têm essas características. Mas tem a estratégia. Aliás, algumas estratégias de mineração que favorecem esse sistema de pagar barato. De pegar clique barato. E tem a ver com o momento do produto. Eu sei que tem ferramentas. Tem gente que usa aquelas ferramentas CB Snooper. Tem algumas ferramentas lá da Clickbank. Que você consegue ver produtos que estão iniciando. Tá? Pode ser uma boa estratégia? Pode. Mas essa estratégia aqui não. Ela é mais humana. Ela é mais... No detalhe. Então você tem que aprender mesmo a estratégia pra conseguir achar esse tipo de produto. Quem achou esse produto aqui como acha outros é o meu irmão. Talvez você não conheça. É o Davi Gunnar. Ele é meu sócio desde 2019 quando a gente iniciou. 2018. Meu sócio em tudo. Em todas as áreas. E ele tem uma especialidade que é essa de achar produtos. Foi ele que me ensinou. Tá? Foi ele que começou com essa ideia de mineração de produto. Ele fazia no Brasil a mesma estratégia que ele usava eu fazia na gringa. Só que ele tá com estratégias novas. E ele começou a estudar isso aqui e começou a aplicar na gringa. porque ele faz mais Brasil e eu faço mais gringa. Começou a aplicar na gringa. E isso aqui é fruto disso. Ele acha diversos produtos assim pra mentorados. Ele acha. Ele tem essa facilidade. E ele vai ensinar como fazer isso. Você quer aprender como minerar produtos que você pode pagar clique barato mesmo que ganhe uma comissão alta. Você vai pagar clique barato. Quer aprender isso? Aqui embaixo eu vou deixar um grupo pra você acessar ali que você vai assistir uma aula que o Davi vai fazer uma live dependendo do momento você vai assistir gravado se ainda estiver no ar. porque vai ser nos próximos dias. Mas você vai poder entrar no grupo e assistir esse conteúdo que é um conteúdo diferenciado. Claro que o conteúdo não deve ficar disponível por muito tempo mas enquanto ficar disponível aproveita. Corre, entra no grupo ele vai fazer uma live. É ideal que você participe ao vivo. Então corre se ainda estiver em tempo participa ao vivo desse momento aí que você vai poder tirar dúvidas e vai poder entender melhor como funciona essas estratégias de mineração. E você vai achar produtos como esse aqui. Esse aqui é o produto dele. Se você olhar no Instagram dele lá ele está postando. Ele fez vou botar aqui na tela o primeiro dia da campanha ele fez essa aqui já é a segunda campanha que ele teve uma suspensão na primeira campanha. Ele fez mais de 400 dólares em um dia. Em um dia não em quatro horas. Tá? Um dia em quatro horas. Como era uma conta que estava meio sensível acabou sendo suspensa no segundo dia mas já está rodando de novo já está fazendo venda de novo. Ele já passou essa estratégia para diversos mentorados. Ele passa para os mentorados e os mentorados conseguem vender porque é uma estratégia meio que certeira. Então você quer aprender quer se aprofundar nisso entra no grupo corre e assiste lá a live. Beleza? Muito obrigado pela companhia. Tamo junto.